É Gorgonzola. Esse queijo tem esse nome por causa do nome da cidade onde ele foi inventado. Na Itália, ali bem pertinho dos Estados Unidos. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fodendo. Você não faz o que não? Macarrão, uma puta nesca. A vermaria, puta vez, velho. Puta nesca! Minhas garrafas tudo deitadas, né, senhor Jovem? Por quê? Oxe. Pra caber umas garrafas na parede, não? Sapato, porra, a tua mãe não te deu educação não, caralho? Lá no teu quarto, tem o que comer? Tá com fome, é? Essa comida tá uma merda, hein? Botar um pouquinho de alecrim, pimenta do reino, melhora a comida. Sabe o que você é, parmalho? Ô, do alecrim, essa boia aí é pra hoje ou não é, rapaz? Agora, vacuna. Xixi de galinha com arroz e leite de coco. Comem de limpar o prato e dizem de tesão pra cima que está bom pra caralho. Tá o que pariu. Cozinhar é uma arte. Um bagulho bom, hein? Qual é essa aqui? Formiga. Vip. Afanculo de culo, porra! Não, gente, o nome desse prato é carpacho. Coisa fina mesmo. Mas tá crua, porra? O prato é feito de carne crua mesmo. Que carne crua é o cacete, rapaz? Isso aqui deve fazer mal. Esse aqui é o filé mignon. É o que há de melhor na cara. É que nem na mulher a bunda. Então filé mignon é na bunda, né? Tem uns mil que tem cheiro de cachorro molhado. Você me chamou pra tomar um troço que tem cheiro de cachorro molhado, é?